Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão na luta contra o sarampo. Só em São Paulo, doses da vacina já foram distribuídas para a capital e mais 14 cidades. E com o aumento no número de casos, a campanha de vacinação lá vai ser ampliada para as escolas públicas. É como o velho ditado, se a população não vai até a unidade básica de saúde, a UBS vai até a população. Estações de trens e metrô de São Paulo receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar quem passava por lá contra o sarampo. A campanha acontece na capital e em outras 14 cidades do estado. Aqui eu vi a campanha, melhor se prevenir, né? Fiquei muito preocupada com a minha saúde, não quero pegar. Vou pegar televisão, né? Que se espalha a doença, daí eu vim tomar para prevenir. Mesmo com ações como essa, a adesão está abaixo do esperado. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas em todo o estado. São Paulo sofre com o surto de sarampo. 480 casos foram confirmados até agora. Rio de Janeiro e Pará também passam pelo mesmo problema. Quem tem hoje entre 15 e 29 anos de idade provavelmente recebeu apenas uma dose da vacina. O que, segundo os médicos, não é suficiente para deixar a pessoa totalmente imunizada contra o sarampo. Essa é uma das dificuldades dessa campanha. Já que muita gente pensa que não precisa tomar mais uma picadinha. Se tomar uma única dose, existe uma grande possibilidade de falha, em torno de 20% a 25% de falha. Se tomar a segunda dose, a falha cai para 1% a 1,5%, que é muito, muito menos. Mas essa falha de 1,5% é normal para todas as vacinas. O sarampo se espalha pelo ar e é altamente contagioso. Uma única pessoa pode infectar outras 20. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença.